Fala galera do canal, tudo certinho? Graças a Deus! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Silvastutores e hoje eu tô trazendo mais uma super incrível novidade pra vocês aqui do nosso queridinho do canal que é o BRB não tô desfavorecendo dos outros, tá? Continua sendo querido, mas o BRB é um dos poucos bancos que dá oportunidade pra você voltar a respirar um fôlego novo aí dentro da área financeira, pra que tenha um cartão de crédito quem tá com o nome negativado, quem está com pontuações baixas, quem também aí teve algum problema com atraso nos pagamentos e o BRB ele começou a dar limites pequenos, mas hoje eu tive uma novidade incrível e sei que há a novidade a vir aí por aí dentro do BRB pra mim, tá? E vou mostrar pra vocês hoje, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda você que não é inscrito aqui do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo teve dúvida, gente? Se você tiver dúvida, deixe nos comentários aí abaixo ou então chama a gente no direct do Instagram, também pode mandar suas perguntas lá pro nosso outro canal pra o braço do canal que é o Silvas Cartões e Créditos, que a gente vai responder todos vocês beleza? Então vamos aí pra o que interessa, bom gente, a importância de deixar seu aplicativo atualizado nos últimos dias passados, a gente teve um problema aí e é natural de todo aplicativo quando está passando por alguma novidade, tá chegando coisas novas, então tem aí seus problemas no momento da atualização, então teve com muita gente pra fazer a abertura da conta pra pedir o cartão de crédito, então tava tendo alguns problemas essa abazinha de baixo tinha desaparecido, desapareceu do meu também, eu já trouxe um vídeo lá no canal Silvas Cartões e Créditos, então sempre lembre, não pode deixar o aplicativo desatualizado e como eu posso olhar isso, Silvas? Vai lá na sua loja de aplicativos, no meu caso eu uso a Play Store porque meu sistema operacional é Android, então eu vou lá e clico como se fosse baixar o aplicativo e lá vai mostrar pra vocês que está atualizado ou não, se tiver lá pra atualizar, então é porque está desatualizado você vai atualizar, se não aparecer nada, só aparecer a palavra abrir, então você não precisa atualizar ok? Então o problema é com o BRB e você vai ter que aguardar voltar o sistema e ao abrir o aplicativo, hoje eu percebi algo muito importante que muita gente vai achar que é besteira e vai passar despercebido, mas não é, tá certo? Então, aqui você vai clicar em aviso, pode estar aí pra você o meu não apareceu nenhuma notificação, sinalzinho vermelho, não mudou de cor eu simplesmente cliquei por clicar aqui, ó, avisos e olha só o que estava pra mim, aumento automático de limite então foi uma notificação que eles mandaram pra saber se eu aceito ou não esse aumento de limite automático então eles vão começar a examinar meu dia a dia, meu passo se eu estou pagando em dias a minha fatura, se eu estou movimentando a conta se eu pago minhas faturas dentro da minha conta corrente, tá? então é uma movimentação da conta e ele vai analisar isso tudo e vai te dar um aumento de limite mas ele já deixou aqui automático, ó, vou clicar pra vocês verem vocês podem ver, eu aceitei e enviei, tá? então aqui vocês podem ler o aumento automático de limite é um serviço gratuito que permite que a gente avalie seu perfil regularmente para aumentar o limite do seu cartão na ação BRFLA sem que você tenha que pedir ao fazer a adesão a gente aumenta o seu limite quando o novo valor estiver disponível é importante ressaltar que caso você aceite não garante o aumento imediato do limite, tá? então eu aceitei não quer dizer que vai ter o aumento de limite não vai garantir nada mas já é um caminho andado então abram seu aplicativo vai lá em aviso se não apareceu agora, olhe depois porque realmente a notificação aviso não está chegando normalmente, tá? então abram, olhem, se tiver vocês já aceitam porque muito breve você vai ter um aumento de limite tá certo? então já é uma grande é um grande passo saber que eles estão se importando e eles querem te dar um limite mas primeiro vai te observar beleza? fica ligado nessa super dica aqui do canal Silvastro Tores um forte abraço que Deus abençoe a sua vida com a infinita bondade dele em nome de Jesus e valeu!